O Saber Direito desta semana é sobre imunidade tributária. O convidado é Rafael Novaes, professor de Direito e Processo Tributário. Ele também é analista e assessor jurídico do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ao longo do curso, Rafael Novaes aborda o conceito de imunidade e a diferença para a isenção. Também mostra como é a aplicação da imunidade em diferentes áreas, como religião, instituições, sindicatos e cultura. É agora o Saber Direito. Olá, me chamo Rafael Novaes, sou professor de Direito Tributário e autor de obras jurídicas sobre o tema. E fui então convidado pelo Saber Direito para ministrar o tema de imunidades tributárias na jurisprudência. Ao longo de toda a semana, trabalhamos esse importante instituto do direito tributário, denominado de imunidade tributária. Analisando efetivamente os aspectos jurisprudenciais sobre esse importante instrumento, esse importante análise do direito tributário. Na nossa primeira aula, abordamos o conceito de imunidade tributária, caracterizando-a como o maior benefício tributário que existe no nosso ordenamento, tendo em vista que a própria Constituição Federal, que de um lado concede o poder de tributar, essa mesma Constituição Federal, por outro lado, retira esse poder de tributar. Vimos, portanto, que a imunidade tributária não se confunde com uma isenção. A imunidade tributária está prevista na própria Constituição Federal, ao passo em que uma isenção vem por ato infraconstitucional por uma mera lei. Avançamos também em outros tópicos relacionados à imunidade tributária, trabalhando na primeira aula, características gerais sobre elas. Na nossa segunda aula, falamos então sobre as importantes espécies de imunidades recíproca e religiosa. A imunidade recíproca, retirando o dever de pagar impostos, de União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias, fundações públicas e as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos. Vimos também que as igrejas, os templos de qualquer culto, também não pagam impostos, a imunidade religiosa. Na nossa segunda aula, trabalhamos a imunidade de algumas instituições. Vimos, portanto, que também haverá imunidade para não pagar impostos sobre o Partido Político, as fundações do Partido Político, sindicato de trabalhadores, entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Vimos, na nossa quarta aula, a chamada imunidade cultural, ressaltando a importância concedida pelo nosso Constituinte em retirar, retirar a incidência de impostos sobre os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, trabalhando aspectos jurisprudenciais e atualizações sobre o tema, nessa nossa quarta aula sobre imunidade cultural. Chegamos, portanto, na nossa quinta e última aula. E o que nós abordaremos nessa nossa quinta e última aula? De início, permaneceremos trabalhando as imunidades específicas dos impostos. Ao longo de toda a semana, trabalhamos essas imunidades. Para que você lembre, lembre que essas imunidades do artigo 150, inciso VI da Constituição Federal, trabalham, então, retiram, então, a incidência dos impostos. No nosso ordenamento, o tributo é um gênero que se divide em cinco espécies tributárias. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. As imunidades aqui mencionadas, estudadas, à luz da jurisprudência, retiram apenas o dever de pagar impostos, de modo que as outras espécies tributárias permaneceriam, sendo, portanto, exigíveis. O benefício tributário aqui estudado somente retira o dever de pagar impostos, impostos, e não todos os tributos. E seguindo essa sequência, nessa aula, começaremos abordando a inovação, a novidade trazida pela Emenda Constitucional, Emenda Constitucional nº 75, de 15 de 10 de 2013, ao instituir a chamada imunidade sobre obras musicais. Antes de mais nada, antes da leitura do dispositivo, uma leitura, inclusive, muito salutar, uma leitura bem característica, que nós faremos juntos aqui, é preciso compreender o porquê, o porquê dessa nova imunidade tributária. Bom, o nosso ordenamento convivia já com imunidades específicas de impostos anteriores, a imunidade recíproca, religiosa, a dessas instituições, a cultural, até que em 2013 foi acrescentada mais uma imunidade, é a mais nova caçula acrescentada na nossa Constituição Federal. Qual seria o objetivo do nosso constituinte ao estabelecer essa imunidade sobre obras musicais nacionais? A intenção é bem simples. A intenção dessa imunidade, claramente, foi combater a pirataria. Nós sabemos que, em nosso país, infelizmente, o artista, o compositor, o cantor, o intérprete de músicas, ele sofre bastante com o assédio realizado pela pirataria. Um artista tem custos, custos elevados para a produção daquele seu disco, para a produção daquele seu CD, daquela sua obra. E, no final, tem que concorrer com a pirataria que acaba trazendo valores bem módicos, valores pequenos para CDs, valores pequenos para DVDs, para shows daquele artista. Então, a intenção aqui, para essa imunidade, foi exatamente essa. Retirar a incidência dos impostos. Não são de todos os tributos. Retirar a incidência dos impostos nessas cadeias de produção relacionadas a CDs, relacionadas a DVDs. Exatamente na concepção que envolve retirar impostos. Retirar impostos para baratear. Baratear o CD e o DVD originais. Baratear o show daquele artista. Retirar sobre o original os impostos para que aquilo ali ocasione o que hoje a doutrina discute em redução a cerca de 20% a 30% dos valores originais daquela produção. Observa. Se existe hoje a pirataria para o CD e o DVD, o show daquele artista, nada mais justo do que conceder uma imunidade para retirar a incidência dos impostos no original e tentar baratear. A missão, ela não é tão simples assim. A tarefa vai ser árdua. Por exemplo, nós sabemos que existe imunidade cultural. Falamos lá na aula passada, aula anterior, que sobre os livros não incidem impostos. Mas mesmo existindo esse benefício da imunidade para os livros, para os livros, a cultural, a vista na aula passada, mesmo existindo esse benefício da imunidade cultural, retirando impostos sobre esses livros, jornais, periódicos e o papel destinado às suas impressões, ainda assim nós sabemos que existe pirataria de livros. A xerox, a fotocópia consagrada, chamada carinhosamente de xerox, a fotocópia. Então, sabemos que ainda assim permanece existindo ali uma dificuldade para o autor de uma obra tendo em vista a existência dessas fotocópias de suas obras e seus livros. E para o CD e o DVD, nós verificaremos os esforços, a vontade trazida pelo nosso constituinte com essa emenda constitucional número 75, a intenção dele em acrescentar essa imunidade tributária, mesmo assim vai ser bem complicado, com a redução de 20% a 30%, conseguir combater os preços módicos, os preços ínfimos, os preços bem pequenos praticados hoje pela pirataria. Pirataria é essa que você encontra, tanto através da internet, como também realizado nas ruas, quando então você vê muitas vezes o sujeito vendendo CDs, vendendo DVDs e hoje até pendrive, em que já comporta ali várias canções daquele artista. Sempre em minhas aulas com os meus alunos aí em todo o Brasil, eu sempre gosto de mencionar um exemplo clássico, tá? E que exemplo é esse? Um artista que minha família, por exemplo, muito admira, o Rei, o Roberto Carlos. Olha, em suas canções nós sabemos que o Roberto tem uma carreira brilhante, uma carreira vasta. Imagina, portanto, que ele lança aquele novo CD e imagina que esse novo CD chega com um valor de 20 a 30 reais, o preço que ele pratica. Agora imagina o sujeito que pirateia aquele CD e quer vender aquele CD por 2, 3, 4, 5 reais. E muitas vezes aquele CD não tem, aquele pirata, sem questionar a qualidade, aquele pirata muitas vezes, aquela pirataria realizada, ela não é realizada apenas de um disco dele, é realizada de toda a trajetória que ele utiliza em sua carreira. Então fica bem complicado conseguir combater a pirataria dentro dessas perspectivas. observa que aqui nós estaríamos diante de um esforço enorme do nosso constituinte para querer baratear o original e, pelo menos, tentar ocasionar por parte da população a dúvida. A dúvida se pagaria o valor ínfimo, o valor pequeno, por um produto que não é de qualidade e por um produto que não está prestigiando o artista, ou se enfrentaria um pouquinho mais de esforço para comprar, já agora mais barato, aquele CD, aquele DVD, aquele Blu-ray, aquele show. A intenção foi exatamente esta. A pressão do setor artístico-musical no nosso país, externada, portanto, no nosso legislador constituinte para trazer a chamada PEC da Música. E essa PEC da Música originou a Emenda Constitucional nº 75, de 15 de 10 de 2013. Finalzinho de 2013 veio, então, essa imunidade. Então hoje você observa, você encontra essa imunidade, lá no artigo 150, inciso 6º, alínea E, da nossa Constituição Federal. 150, inciso 6º, alínea E, da nossa Constituição Federal, determinando o quê? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, não pode. A União, Estados, Distrito Federal e Municípios não podem cobrar impostos sobre os fonogramas ou videogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros e ou obras em geral e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura a laser. Vejam, complexa essa conceituação trazida pela nossa própria Constituição Federal. O objetivo, já abordamos, seria, portanto, combater a pirataria prestigiando o CD e o DVD do artista brasileiro. A questão é, como conseguir alcançar todas as disciplinas, todas as determinações que foram externadas nessa linha E? Vamos fazer o seguinte, vamos dividir por etapas. A primeira etapa que aqui eu destaco seria a concepção de fonogramas e videogramas musicais. Fonogramas e videogramas musicais, contendo obras musicais ou litero-musicais. Nessa primeira perspectiva, o que nós perceberemos é a ideia de que essa imunidade tributária, ela estaria apenas alcançando, alcançando o áudio ou áudio-vídeo de conteúdo musical. Áudio ou áudio-vídeo de conteúdo musical. Uma música ou um show realizado por um artista. Essa concepção quanto a literal ou mesmo a ideia de litero-musical, musical ou litero-musical, você pode encontrar lá na lei, lei de direitos autorais. Perceberemos lá na lei número 9.610 de 1988, a conceituação desses institutos. Quando nós falamos em musical, é apenas o som, o áudio, aquilo em que você escuta através de um CD, por exemplo. Através de um formato MP3. E o que nós teríamos como litero-musical seria o áudio e o vídeo conjuntamente. É o show daquele artista estampado em um DVD, em um Blu-ray. Então, nessas concepções, apenas o setor musical estaria alcançado pela imunidade. Por que me refiro a isso? Obras cinematográficas, esses filmes, não estão na concepção de musical ou litero-musical, não. Vejam que aqui o nosso constituinte foi pontual. Ele quis beneficiar os autores de obras musicais ou litero-musicais. A ideia musical tem que estar bem forte, tem que estar bem configurada. Ainda não temos jurisprudências que possam elastercer, aumentar esse tipo de benefício. Quem sabe, talvez, um filme musical possa ser também objeto dessa imunidade. Vai depender aí de posições externadas, em especial pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Por ora, entendam a intenção do nosso constituinte com essa emenda constitucional número 75, seria a de conceder a imunidade para a obra musical ou litero-musical. Um outro aspecto importante que nós temos que levar em consideração seria de que tem que ser produzido no Brasil. É outro aspecto que foi pontualmente considerado nessa linha E. Ele determinou obras musicais ou litero-musical produzidas no Brasil. E outro ponto fundamental é que ele também designou, sendo de autores brasileiros e ou interpretadas por artistas brasileiros. Obras em geral interpretadas por artistas brasileiros. Perceba a concepção. Aqui ele falou em produção no Brasil, se for produzido nos Estados Unidos, produzido na Europa, não haverá direito à imunidade tributária. A concepção aqui consagrada foi produzida no Brasil. E a concepção aqui também consagrada foi que exista um autor ou um intérprete brasileiros. O dispositivo fala em autoria, autor da obra, ser o brasileiro, e ou obras em geral, ou seja, pode ser uma obra estrangeira, mas interpretadas por um artista brasileiro. Para alguns, houve um certo egoísmo aqui do nosso constituinte e que nós vamos entendê-lo mais à frente. Por ora, o que eu quero que vocês percebam aqui é que a obra que estaria alcançada musical ou litero-musical alcançada pela imunidade seria então uma obra que diga respeito ou que externe um brasileiro como autor ou mesmo como intérprete dela. Imaginem, portanto, o mesmo artista que mencionei, o Roberto Carlos, interpretando uma canção sua, produzida aqui no Brasil. Haverá imunidade tributária? Sim, haverá imunidade tributária, sim. Agora, imaginem, portanto, que uma obra desse nosso artista, uma obra de um artista brasileiro, Caetano Veloso, por exemplo, sendo interpretada por um artista estrangeiro. Imagina um cantor espanhol, o Rulli Iglesias, o Henrique Iglesias, enfim. Imagina que um cantor espanhol, um cantor europeu, um cantor americano, imagina que ele vai e realiza a interpretação daquela canção brasileira. Vejam, é uma obra de um autor brasileiro, sim. Se for produzida no Brasil, também haverá imunidade tributária, porque é uma obra de um artista brasileiro, ainda que interpretada por um estrangeiro, mas a obra é dele, do brasileiro. E se fosse o inverso? Como assim? Imagina que a obra é de um artista estrangeiro. A obra é de um cantor europeu, um cantor americano, um cantor argentino, uruguaio, enfim, imagina que a obra é feita por um artista estrangeiro. A canção é dele. O Juan Luiz Guerra, por exemplo, um cantor casteliano. E lá ele tem aquela canção e que uma delas foi aqui no Brasil consagrada na voz do Fagner, o Borbulhas de Amor. Acho que a música é mais ou menos nesse sentido. Então a música é de um compositor, de um artista estrangeiro, mas foi interpretada por um artista brasileiro. Haverá imunidade tributária? Sim, haverá imunidade tributária também. Por quê? Porque aí nós estamos configurando, consagrando a ideia de um brasileiro. Um brasileiro figurando como autor ou como um intérprete da obra. Se for os dois ao mesmo tempo, maravilha. Se for ele o autor da obra interpretada por um estrangeiro, haverá imunidade porque ele é o autor da obra. E se for o inverso, ou seja, uma obra de um artista estrangeiro, cantada por um artista brasileiro, também haverá imunidade porque é uma obra, em geral, interpretada por um artista brasileiro. A música que fica agora nos nossos ouvidos. Aquela bonita música lá do Fagner. Olha, e se estivéssemos diante da seguinte situação? Imagine você a música de um artista estrangeiro sendo cantada, interpretada por um artista estrangeiro. Agora a indagação é, a composição é de um estrangeiro. A música não é nacional. Está sendo interpretada também por um artista estrangeiro? Não um nacional. Estaria ele consagrado no campo, no âmbito dessa imunidade tributária? Infelizmente não. Vejam que quando mencionamos a ideia do egoísmo, foi nesse sentido. No sentido de que não fora consagrada a imunidade tributária. Existem motivos para que isso não fosse consagrado. O constituinte quis privilegiar, quis trazer benefícios ao seu artista. Agora nós não podemos esquecer que a pirataria também existe em sobre obras estrangeiras interpretadas por artistas estrangeiros. Mas pela dicção, pela redação da nossa Constituição Federal, apenas as obras nacionais ou interpretadas por um artista nacional terão direito a essa imunidade tributária. Obras estrangeiras interpretadas por artistas estrangeiros estariam fora do campo dessa imunidade. Então já falamos aqui sobre essa novidade, essa recente criada imunidade que retira impostos também. Já falamos então que ela incide sobre obras musicais ou litero musicais. Eu estou falando em áudio, áudio, vídeo. Tem que ser produzido no Brasil, é o elemento nacional. Tendo então o autor ou o intérprete brasileiros. E ou o intérprete brasileiros. Tem que existir essa concepção. Mas a imunidade ainda continua. Ele determina a inclusão também dos suportes materiais ou arquivos digitais que lhes contenham. Vejam, quando se compra um áudio, você pode ter simplesmente a ideia de comprá-lo sob a concepção de um CD. Para colocar, por exemplo, no seu carro ou no som da sua casa. Quando há essa aquisição do áudio, a obra musical, veio junto uma base material, um CD. Quando você comprou o show, veio junto uma base material, o DVD, o Blu-ray. Então dentro dessas situações, essa base física também estaria dentro do campo da imunidade tributária. Lógico, se esses são os principais meios para a propagação desse tipo de música, por óbvio, que também haverá imunidade tributária. Só que o legislador constituinte, ele nessa inovação, e aqui vai fundamentar até outra imunidade, que nós já trabalhamos na aula passada, perceba o que ele fez. Ele mencionou, então, os suportes materiais ou arquivos digitais, ou arquivos digitais que os contenham. Como assim arquivos digitais? A recente tecnologia determina que o sujeito pode simplesmente comprar. Comprar o áudio daquela música, comprar o áudio, o vídeo, o show, diretamente no seu computador. Ele vai lá no site de uma gravadora dessas, paga licitamente, não é pirataria, licitamente, vai lá no site dessas gravadoras e compra apenas o arquivo digital, faz o download para a sua máquina e fica com aquele arquivo digital. Não houve base física. Os recentes, os recentes aí, inovações tecnológicas. Você não necessariamente hoje precisa da base física, ainda existe, é inegável, mas não necessariamente você precisa dessa base física para conseguir, então, reproduzir aquele áudio ou áudio e vídeo. Então, situações como essa, em que o sujeito vai diretamente no site da gravadora e compra e faz o download para a sua máquina. Ou então, através dos smartphones, quando ele vai lá em lojas específicas, algumas lojas dessas bem conhecidas, vocês sabem de quais estou falando, então você vai lá em uma loja como aquelas e compra apenas a canção e coloca lá no seu smartphone, no seu reprodutor ali de canções, de músicas, e nessa situação coloca em um pequeno aparelhozinho, ou coloca no seu telefone, coloca no seu smartphone, coloca no seu tablet. Você comprou, foi até a loja digital, pagou o preço e comprou. Você não comprou mais a base física, você comprou apenas o suporte, a música, a canção. Por isso que houve uma grande inovação aqui. Por quê? Porque ele consagra que a imunidade seria concedida para a base física, o CD, o DVD, o Blu-ray, mas também ele consagra o mero arquivo digital. Isso, inclusive, serve como fundamento para a indagação da aula anterior, da nossa aula passada. Por quê? Mais uma vez, rememoro a todos. Na aula passada, nós falamos sobre a imunidade cultural, determinando, então, que sobre os livros e jornais periódicos e o papel destinado à sua impressão não incidiriam impostos. Mas a grande discussão seria contra o livro digital. Estávamos, então, vivendo a realidade que o Supremo Tribunal Federal não concedia a imunidade sobre os livros em formato digital. Não concedia, entendendo que quem tinha acesso a esses meios, a esses livros digitais, seriam pessoas que não precisariam do benefício da imunidade tributária. Agora, vejam que coisa interessante. Com a imunidade musical estampada pela Emenda Constitucional nº 75, uma música em mero formato digital já teria direito à imunidade tributária. Olhe o contrassenso agora. Se a música, em formato digital, apenas a composição digital dela, tem direito à imunidade, por que não um livro, que muitas vezes é até bem mais cultural do que uma música, venhamos e convenhamos. Existem músicas que são até inapropriadas para serem ouvidas em alguns locais, horários. Então, observem que se até uma música no formato digital, em 2013, alcançou o status de imunidade tributária, por que não conceder ao livro? Até esse aspecto pesou, no momento, então, do julgamento, daqueles recursos extraordinários que mencionamos na aula passada, o 330, 817, do Rio de Janeiro, e o 595, 676, também do Rio de Janeiro, aqueles que concederam a imunidade ao livro em formato digital. Então, se a canção, a música, em formato digital, tem direito à imunidade, por que não? Por que não também conceder essa imunidade para o livro em formato digital? Então, ali foi também um dos fundamentos para a consagração da imunidade, a imunidade cultural, sobre os livros digitais. O último aspecto, ainda sobre essa imunidade e sobre obras musicais. Ele determina, então, que haverá imunidade musical sobre os fonogramas e videogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou litero-musicais de autores, artistas brasileiros, e ou obras, em geral, interpretadas por artistas brasileiros. Falamos de tudo isso, é um elemento musical, litero-musical, música e vídeo, tem que ter um brasileiro, tem que ser produzido no Brasil. leva também, inclusive, os suportes materiais ou arquivos digitais que lhes contenham. Mas aí, na parte final dessa linha E, o nosso constituinte retirou a imunidade tributária em uma determinada etapa, em determinado aspecto. Ele designou, haverá imunidade, 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 haverá imunidade, 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 menos, na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura laser. Não haverá imunidade tributária, salvo, na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura laser. Aí agora você está pensando, mas o que significa isso? É etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura laser? Rafael, não estou conseguindo extrair o que isso significa. Vamos com calma. Primeiro, o que seria a etapa de replicação industrial? Olha, para qualquer coisa, a etapa de replicação industrial é simplesmente a industrialização, a confecção em larga escala. É etapa de replicação. Replicar. Copiar. Quando um artista realiza um show, um áudio, ou um vídeo, ele realiza uma matriz. E daquela matriz, a sua respectiva gravadora, vai virar para ele e vai dizer, olha, Caetano Veloso, Gilberto Gil, olha, Roberto Carlos, olha, Ivete Zangalo, uma dupla sertaneja hoje também, olha aí, o Jorge Mateus, olha aí, o Pablo, do Arrocha Baiano. Então chega lá, a gravadora vira e diz, SCD, essa matriz que você gravou. A nossa intenção agora é realizar a replicação industrial. Vamos agora pegar essa matriz que você gravou e vamos transformar em várias outras. etapa de replicação industrial. Cópias. Para que vençam então a ser vendidas? É inegável, meus queridos, que etapa de cópias é uma etapa de industrialização. se é uma etapa de industrialização, estaria sujeita à incidência de um imposto do IPI. A questão é, fica bem atento a isso. Essas empresas que hoje realizam a industrialização desses produtos, que realizam a replicação, sujeitando-se então ao pagamento do IPI, elas foram então para a Zona Franca de Manaus. Sim, a Zona Franca de Manaus, como um grande polo de incentivos, incentivos fiscais, entre eles isenções de tributos federais. Notadamente o IPI. Quando então determina, lá com base no ADCT, o artigo 40, o artigo 92, e o 92A do ADCT, o ato de disposições constitucionais transitórias, quando determina que há essa manutenção da Zona Franca de Manaus, por um prazo hoje bem elastecido, diga-se de passagem, determina então que há vários incentivos fiscais, entre eles o de não pagar, o de não pagar impostos federais, alguns impostos federais. Entre eles a retirada do IPI. Então essas empresas, quando pegam a matriz, elas remetem a matriz para a Zona Franca de Manaus, para que lá façam as suas cópias e não paguem esse IPI. Não paguem por meio de um benefício tributário. E que benefício tributário é esse? A isenção. A isenção. A intenção aqui é que eles se beneficiassem com a isenção. Ora, a concessão desses incentivos fiscais, lá na Zona Franca de Manaus, é uma mera isenção tributária. Então a intenção deles é ficar na Zona Franca de Manaus para ter direito a essa isenção. Edita-se uma lei federal, concede-se essa isenção. Imagina então que a imunidade tributária agora seria aplicada em todo o país. Se não fosse essa observação, se não fosse essa ressalva, a imunidade tributária seria aplicada em todo o país. Em qualquer parte do país não excederiam impostos. Efetivamente, será que as empresas continuariam na Zona Franca de Manaus, sabendo que elas não precisam mais daquela isenção do IPI, que elas já têm direito a um benefício tributário mais forte, o maior benefício tributário que existe no nosso ordenamento? sabendo que elas têm direito a essa imunidade em todo o país. Ela efetivamente permaneceria na Zona Franca de Manaus? A resposta seria não. É bem melhor para essas empresas ficarem perto dos mercados consumidores, ou perto, ou em estados que ajudem a logística, que talvez não fosse o caso da Zona Franca de Manaus. Então, claramente, foi determinada esta exceção, esta retirada na etapa de replicação, na etapa de cópias das mídias óticas de leitura laser, a pedido, efetivamente, da Zona Franca de Manaus, para evitar a debandada, para evitar a saída geral da Zona Franca de Manaus, dessas empresas. Então, para evitar isso, foi dito. A imunidade, 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 mas vamos retirar a imunidade na etapa de cópias. Por quê? Porque senão teria benefício em qualquer parte do país. Por quê? Para a gente forçar essas empresas a permanecerem na Zona Franca de Manaus com as isenções, e não imunidades tributárias. Então, claramente, a intenção foi essa. Entretanto, a retirada, esta retirada da imunidade tributária, ela foi concedida quanto à etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura a laser. Aquilo que é lida laser. Eu me refiro aqui a CDs, a DVDs, a Blu-Ai. Então, a etapa de cópia de CDs, a etapa de cópia de DVDs, a etapa de cópia de Blu-Ais, a etapa de cópia das mídias que são lidas a laser, esta etapa de cópia, não, repito, não, insisto, não terão direito à imunidade tributária. A etapa de cópias e mídias óticas de leitura laser. Agora vejam, uma fita cassete, uma fita VHS, essas aí, estariam dentro do campo de uma mídia ótica de leitura laser? Não. Fita cassete, fita VHS, não. E o vinil? Também não. Portanto, a imunidade permanece quanto a essas outras, esses outros meios de propagação, essas outras mídias. A imunidade somente foi retirada na etapa de replicação industrial das mídias óticas de leitura laser. essas efetivamente não terão direito à imunidade tributária. Essa foi a intenção do nosso constituinte com essa nova imunidade tributária. Vamos então a uma primeira perguntinha trazida pelo nosso telespectador. Eu gostaria de saber qual o propósito da extensão da imunidade sobre obras musicais? Olha, Beatriz, o propósito, a intenção foi exatamente tentar combater a pirataria, tentar beneficiar o artista, brasileiro. A intenção, efetivamente, foi combater essa pirataria, tentar beneficiar o artista brasileiro na medida em que iríamos baratear o poder público retirando os impostos e baratear a aquisição do CD e do DVD do Blu-A original para que assim conseguisse chegar a um preço um pouco mais competitivo. Na prática, nós sabemos, já mencionamos, que isso talvez não venha a ser tão simples assim. Sabemos que poderá ocasionar uma série ainda de embaraços, mas a intenção foi nobre. A intenção do constituinte foi efetivamente consagrar o benefício para retirar essa incidência dos impostos sobre o original e conseguir deixá-los mais competitivos ao preço módico que é praticado hoje pela pirataria. A intenção do nosso constituinte foi exatamente essa. Vamos, então, abordar mais uma perguntinha do nosso telespectador? Haverá proteção ao suporte de transmissão dessas músicas? A inovação determina que tanto o suporte material, ou seja, o CD, ou seja, o DVD, o Blu-A, o aspecto físico, aquilo que você compra, terá sim direito à imunidade tributária e estará alcançado também, já que ainda é a maioria das situações em que nós conseguimos ver a veiculação dessas músicas. mas, por outro lado, a inovação ficou por conta exatamente do aspecto tecnológico. A ideia de que hoje o sujeito pode simplesmente ir até uma loja virtual e realizar a aquisição daquele CD, a aquisição daquela canção, daquela música, a aquisição somente do arquivo digital, somente a aquisição da canção ou mesmo do show e já reproduzi-los lá em seus aparelhos. Inclusive, aqui argumentamos que teria sido essa um dos motivos que também ensejaram a imunidade cultural dos livros. Então, a intenção aqui foi, efetivamente, alcançar o avanço tecnológico de modo que hoje as músicas são claramente encontradas em qualquer aspecto, não apenas dentro de um CD, de um DVD ou de um Blu-A. Para fechar o nosso tema de perguntas, mais uma perguntinha agora. Todas as etapas de produção estão protegidas pela imunidade? Olha, depende. Depende de quê? Falávamos que a imunidade tributária consagrada nesse artigo 150, inciso 6, a linha E, ela abrangerá as obras musicais, litro musicais produzidas no Brasil de autores musicais ou interpretadas por artistas musicais. Falamos de suportes materiais e arquivos digitais. Só que na parte final ele retira, retira a etapa de replicação industrial das mídias óticas de leitura laser. Se for qualquer outro tipo de replicação, imaginem vocês as cópias de vinis, cópias de fitas cassetes, hoje ainda é SUS ou VHS também. Essas cópias, por sua vez, teriam imunidade em todas as etapas, todas elas. Mas, por outro lado, tratando-se de mídias óticas de leitura laser, CD, DVD e Blu-ray, não haverá imunidade tributária na etapa de replicação. Conforme já mencionamos ao longo de nossa aula, a intenção para retirar foi efetivamente consagrar os direitos ali da Zona Franca de Manaus para que então aquelas empresas que realizam essa etapa de cópias, essas etapas de replicação industrial de mídias óticas de leitura laser permaneçam, permaneçam enquadradas dentro da Zona Franca de Manaus, evitando a debandada geral. As empresas permanecendo lá, ficariam então, adestridas ali, ficariam então beneficiadas com o Instituto da Isenção para não pagar impostos, a exemplo do IPI. Observação que merece detalhe, esta imunidade que aqui nós estamos abordando, é uma imunidade determinadas para o CD, para o DVD, para o Blu-Ai, para as obras musicais e para os artistas musicais. Ela, portanto, é encarada no tipo mista, porque ela beneficia ao mesmo tempo pessoas, os artistas, mas também vai beneficiar também um objeto, aquelas coisas. Um detalhe que deve ficar bem claro é de que essas gravadoras que ganham dinheiro explorando a atividade daquele artista, atividade através daquelas músicas ou mesmo daqueles shows, para fins de tributações pessoais, elas não terão benefício não. Então, a gravadora continua pagando o IPTU sobre o seu imóvel, continua pagando o imposto de renda sobre os rendimentos que ela alcança, do mesmo modo também o próprio artista. O artista que realizou aquela canção, ele não vai ter direito, por exemplo, à imunidade para não pagar imposto de renda com os valores que ele ganhar sobre aquela canção. Ele continua tendo esse dever. Por isso que a imunidade é do tipo mista, porque configura, por um lado, o artista, mas desde que relacionado àquele objeto específico que foi ali consagrado. é o que na primeira aula nós abordamos. As imunidades se classificam em subjetivas quando protegem sujeitos, objetivas quando protegem objetos e mistas quando protegem ao mesmo tempo pessoas e objetos. Aliás, reservei essa parte final de nossa aula, do nosso último encontro, exatamente para realizar uma recapitulação de tudo aquilo que foi enfrentado durante a nossa semana. semana. Vimos então na primeira aula os aspectos gerais, os aspectos iniciais introdutórios sobre a imunidade tributária. Antes de encararmos os aspectos jurisprudenciais, trabalhamos então qual o conceito da imunidade tributária. Vimos então que o poder de tributar será concedido para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, o poder para cobrar tributos. Entretanto, a própria Constituição, em situações pontuais, trabalha verdadeiras limitações, retira esse mesmo poder de tributar em casos pontuais. Pois bem, as imunidades tributárias se caracterizam como o maior benefício tributário que o nosso ordenamento comporta, porque a própria Constituição, de um lado, concedeu aquela imunidade tributária, por outro lado, ela mesma pode retirar a imunidade tributária. Então, trata-se de um caso de limitação de competência estampada na própria Constituição. Por isso que é o maior benefício, porque a mesma Constituição, onde emana o poder de tributar, de onde emana esse poder, ela também retira em situações pontuais. Essas imunidades, inclusive, elas podem ter origem no aspecto político, quando os políticos assim elegeram, ou mesmo naquele aspecto histórico, quando for orgânico para manutenção do nosso ordenamento. Elas podem ser subjetivas quando protegem sujeitos, objetiva quando protege objetos, ou mesmo mista quando protege os dois ao mesmo tempo. Lembra também que a imunidade, ela retira o dever de pagar o tributo, mas ela não desonera o dever de cumprir as obrigações tributárias acessórias. O sujeito beneficiado com a imunidade não vai pagar o tributo, mas continua tendo o dever de cumprir as obrigações tributárias acessórias, cumprir certidões, cadastros, manter livros e congêneres. Só se livrando do dever de pagar o tributo. A título de exemplo, lembrem-se, quando nós falamos as imunidades dos partidos políticos, trabalhamos então que esse partido político deve demonstrar que efetivamente é partido político, deve comprovar certidões entre elas, lá no TSE, em que efetivamente ele é partido político, permitir a fiscalização, permitir essas atividades. Uma vez configuradas essas situações, aí sim nós estaríamos diante de uma imunidade consagrada. Então, continua tendo o dever de cumprir as obrigações acessórias, se livra apenas do dever de pagar a obrigação principal. Na nossa primeira aula, trabalhamos, portanto, a imunidade, que denominamos de imunidade recíproca e imunidade religiosa. A imunidade recíproca tem aquele cunho de proteger a autonomia dos entes federados, aquela autonomia externada lá no artigo 18 da nossa Constituição Federal, quando determina então que União, Estados, Distrito Federal e Municípios não vão pagar impostos entre si. Naquela oportunidade, também ressaltamos que autarquias e empresas públicas terão direito à imunidade também para não pagar impostos. Aliás, todas essas imunidades vistas ao longo de nossa semana abordavam realmente a retirada do dever de pagar impostos. As demais espécies tributárias permaneceriam devidas. A imunidade só beneficiou, só retirou o dever de pagar os impostos, permanecendo o dever de cumprir com as demais espécies tributárias. Falamos ainda que essa imunidade recíproca sofreu alargamento, uma extensão aplaudível ali do nosso Supremo Tribunal Federal de se aplaudir quando então passou a considerar que empresas públicas e sociedades de economia mista não apenas explorariam atividades econômicas, mas que também seria possível, plenamente aceitável, que empresas públicas e sociedades de economia mista estivessem atuando como prestadoras de serviços públicos e, dentre essas situações, também passariam a ingressar com o direito de imunidade para não pagar impostos. finalizamos, portanto, a imunidade recíproca, consagrando a imunidade para União, Estados, Distrito Federal, Municípios, falamos também em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e as sociedades de economia mista. Lembrando que nessas duas situações seriam aplicáveis quando prestadoras de serviços públicos. Ainda na nossa primeira aula, trabalhamos a imunidade religiosa, sem realizar qualquer tipo de discriminação, dando valor a todas as espécies de religião. Vimos, portanto, que se há configuração do aspecto religioso, não importa a origem dessa religião, a nossa Constituição, mesmo não adotando uma religião oficial, abraçando todas elas, entende que ela traz um bem ao próximo e, portanto, consagrou a imunidade para que os tempos de qualquer curto não pagasse impostos. Detalhe, maçonaria não foi entendida pelo Supremo como religião, então, não tem direito à imunidade. Mas, se configurou o elemento religioso, haverá-se direito à imunidade sobre não apenas o tempo, mas sobre todo o conjunto de patrimônio, rendas e serviços dessa mesma entidade religiosa. Então, o imóvel da igreja não paga IPTU, o veículo dela não paga IPVA, as rendas que ela alcança não pagam imposto de renda. Então, trabalhamos esses aspectos também na nossa primeira aula. Na nossa segunda aula, trabalhamos, então, a imunidade das instituições. Quando, então, vimos que um partido político, que a fundação de um partido político, que o sindicato dos trabalhadores, que a entidade de educação e de assistência social sem fins lucrativos, deram direito à imunidade para não pagar impostos. Olha, vão pagar as outras espécies, retiram os impostos. Ressaltamos que o partido político e a fundação do partido político tem essa concepção para não pagar impostos decorrente do pluri, do pluripartidarismo. Quando, então, sabemos que partidos da situação não podem cobrar impostos sobre partidos da oposição? Se fosse possível a cobrança desses impostos, talvez estivesse sendo colocado em xeque esse viés do pluripartidarismo. Falamos que as entidades sindicais dos trabalhadores terão direito à imunidade para não pagar impostos, tendo em vista que na relação laboral, na relação do trabalho, é que valem a classe impor suficiente, a classe que necessita de auxílio, e que os trabalhadores só conseguem voz e vez nessa relação quando aglutinam-se em prol desse propósito. De forma que, apesar de ser um entendimento que a população possa ter, não é correto, não é verdadeiro que o sindicato patronal, que o sindicato dos patrões terá direito à imunidade. Não, não, não. Sindicato do patrão tem dinheiro, tem condição econômica, então vai pagar seus impostos, e sim, a imunidade seria configurada, portanto, ao sindicato dos trabalhadores, dos trabalhadores, e não ao sindicato patronal. Ainda abordamos as entidades de educação e de assistência social, sem fins lucrativos. Vimos, então, que a educação deveria ser prestada pelo poder público, a assistência social também. Imagine, então, empresas privadas que estão prestando verdadeiros serviços públicos e sem finalidade lucrativa. Não seria justo sobre elas realizar a cobrança de impostos. Então, exatamente para fomentar essa atividade, considerando o papel nobre delas, terá direito à imunidade para não pagar impostos. O detalhe é que não podem ter finalidade lucrativa, mas lembra, recorda, elas podem ter lucro, sim, desde que o lucro venha a ser reaplicado nas finalidades daquelas instituições. Finalidade lucrativa seria dividir entre os seus instituidores. Isso aí não seria permitido, não. Agora, realizar, obter o lucro e reaplicá-lo seria plenamente possível também. Inclusive, ressaltamos, ressaltamos duas importantíssimas súmulas. A súmula vinculante número 52 e a súmula 730 do Supremo Tribunal Federal. Então, foram aspectos que nós abordamos lá na nossa terceira aula e que, se você perdeu, não se preocupa que ela vai ficar disponibilizada depois para todos vocês. Mas, olha, importantíssimos aspectos relacionados à imunidade das instituições. na nossa quarta aula, trabalhamos os aspectos jurisprudenciais sobre a imunidade cultural, a imunidade dos livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Vimos, portanto, que o alvo de figurinha é uma apostila. Vimos, então, que propaganda junto com elemento cultural, junto com o mínimo de informação, terão direito à imunidade tributária. Vimos, inclusive, que hoje jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminha para aceitar e conceder a imunidade para outros aspectos, outros veículos que não necessariamente o papel, como, por exemplo, a aquisição de chapa para impressão de novos livros, como, por exemplo, livros em formato plástico, o livro brinquedo, como também, por exemplo, o livro hoje em formato digital. Trabalhamos também essa importantíssima imunidade cultural em toda essa nossa jurisprudência atualizadíssima. E nessa última aula, trabalhamos a inovação da imunidade sobre as obras musicais nacionais, cujo objetivo, conforme, então, abordamos ao longo de toda essa explanação, foi tentar combater a pirataria, concedendo benefício à retirada dos impostos, sobre os fonogramas e videogramas musicais, o elemento musical relacionado a esse artista brasileiro. Então, todos esses foram aspectos importantíssimos. Estampados, portanto, no nosso artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal. O artigo 150, inciso VI, trabalha as imunidades gerais, genéricas, dos impostos, determinando, então, em suas alíneas, a previsão sobre as imunidades dos impostos, a línia A, B, C, D e a nova linha E, recíproca, religiosa, das instituições, a cultural e sobre as obras musicais nacionais. Isso não significa, entretanto, que outras modalidades de imunidades possam estar estabelecidas ao longo do texto constitucional, como, por exemplo, às imunidades específicas, caso que envolve o IPI, o IPI na exportação. O artigo 153, em seu parágrafo 3º, consagra também a ideia de que não estirar o IPI sobre produtos industrializados remetidos ao exterior. Essas e outras jurisprudências serão encontradas ao longo de nossa Constituição Federal, como também poderia mencionar o que já falamos lá na nossa terceira aula, relacionado, então, às instituições, quando vimos que as entidades de assistência social, sem fins lucrativos, não vão pagar as contribuições sociais da Seguridade Social. Aquela estampada lá no artigo 195, parágrafo 7º, da nossa Carta Magna. Podemos aqui mencionar o ITR, também sempre citado, pequenas glebas rurais, quando as explora o proprietário que não possua outro. a imunidade do tipo mista, também estabelecida lá no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2º, da nossa Constituição Federal. Em outros termos, existem outras diversas imunidades que poderíamos encontrar no texto da Carta Magna. Todas as vezes que a Constituição Federal, ela resolve, então, desonerar retiro de vinte pagar aqueles tributos, estaríamos diante de uma imunidade tributária. porque, como você viu comigo, durante o longo de toda essa semana, a imunidade tributária corresponde ao maior benefício tributário porque está estampada na própria Constituição Federal, quando ela debruça seu manto protetivo e retira o dever de pagar impostos. Em algumas situações, ela sequer usa o nome imunidade. Na verdade, a Constituição, ela não usa a terminologia imunidade. Essa terminologia, ela é consagrada através da nossa doutrina, mas, ela utiliza de outras previsões outros termos para retirar esse dever de tributar. E, com isso, nós fechamos a nossa aula de hoje trabalhando esse aspecto que envolve a imunidade musical. Falamos, portanto, sobre o combate à pirataria, importantíssimo com essa imunidade musical, e limite quanto à aplicação ao brasileiro e à etapa de replicação. Foram, então, os resumos relacionados a essa nossa última aula. no mais, gostaria aqui de ressaltar e agradecer toda a equipe do Saber Direito por ter proporcionado, então, ao longo dessa semana, um contato, um contato bem animado ali com o nosso direito tributário, através de estudos relacionados à nossa jurisprudência. Espero que todos tenham gostado bastante desse nosso curso durante toda essa nossa semana e guardem um carinhoso abraço fraternal. Até, quem sabe, o próximo encontro. Até lá! Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Lembrando que você também pode estudar pela internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br Mande um e-mail